Saudações e deliciosas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Nobre e meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso sem rapaz Com a chegada iminente do The Game Awards aí nas próximas duas semanas, a gente está aqui na esperança de vermos o próximo projeto da Netherrealm sendo anunciado Muita gente aí querendo que seja o Mortal Kombat 12, inclusive a gente, por conta de várias coisas que vem acontecendo aí nos últimos tempos E no vídeo de hoje galera, nós vamos trazer aqui para vocês algumas evidências, várias evidências na verdade que mostram que este próximo jogo pode sim ser o Mortal Kombat 12 Que a gente tanto espera, que a gente tanto quer ver, então se você está curioso já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E acesse o nosso site galera no meialua.net, abre uma abinha do lado aí depois, digita aí meialua.net, confere lá o nosso site com notícias de games, críticas de filmes e principalmente análises de games também Contamos aí com o feedback de vocês e antes de começar galera, um recadinho importante tá, dois recadinhos na verdade O primeiro deles, esse vídeo aqui pessoal, eu estou pegando a ideia dele tá, do canal lá de fora, True Underdog Gaming Eu não sei se vocês conhecem, mas é um canal que faz uma cobertura muito monstra de Mortal Kombat também Aí eu vi que ele tinha postado esse vídeo, achei a ideia muito legal, falei, poxa, beleza, vou fazer a nossa versão aqui para a galera do Brasil também Então os créditos desta ideia tá, já deixando bem claro aqui, é do True Underdog Gaming que inclusive eu vou deixar o link dele aqui embaixo no comentário fixado desse vídeo especificamente, beleza E o segundo recado pessoal, é como sempre tá, mesmo com base nessas evidências aqui que apontam para o Mortal Kombat sendo o próximo jogo Vamos manter aí as expectativas controladas ali no chão e tudo assim E eu falo isso não só para vocês que assistem a gente, mas para nós aqui também que queremos muito ver Para a gente não acabar se frustrando como aconteceu na TGA do ano passado, vocês lembram muito bem disso né, que a gente estava esperando Recados dados aí meus amigos, bora lá começar a falar sobre essas evidências de que Mortal Kombat 12 é o próximo jogo da Netherrealms aí Primeiro de tudo, deixa eu trocar minha tela, para a gente poder relembrar um ponto aqui que aconteceu em maio de 2022 Eu acho que vocês se lembram bem Dessa matéria do comicbook.com né, o Ed Boon ele fez uma declaração ali em entrevistas para alguns sites, inclusive o Comic Book foi um deles Onde ele falou sobre a famigerada quebra de padrão que a Netherrealm teve aí né, com os anúncios dos seus jogos e tudo E ele disse o seguinte Posso dizer que por 10 anos lançamos Mortal Kombat Injustice, Mortal Kombat Injustice, disse Ed Boon na época Quando quebramos esse padrão, houve muita especulação sobre o que faríamos a seguir Posso dizer que havia uma razão para isso e quando anunciarmos o próximo jogo, fará muito mais sentido E neste ponto terei muitos problemas se disser mais alguma coisa Então assim, essa daqui é uma evidência sim, da vinda de um próximo Mortal Kombat Porque ele próprio já explicou aqui que ele seguiu um padrão Mortal Kombat Injustice, Mortal Kombat Injustice E para ele dizer que ele quebrou o padrão, quer dizer para mim, em termos de interpretação Que o próximo jogo não é um Injustice Porque pensem só comigo cara, se chegar no The Game Awards agora, no final do ano E ele apresentar para a gente um Injustice no lugar do Mortal Kombat Injustice 3 né Como ele disse lá naqueles tweets recentes do Q&A que ele fez Não é quebra de padrão, entendeu? Pode ser uma quebra de padrão, na verdade, isso aí a gente pode considerar Em termos de tempo né Porque era a cada 2 anos eles apresentavam para a gente um novo projeto Agora não foi dessa maneira Eles estenderam muito mais o tempo aí para poder revelar esse novo jogo para a gente Poxa, já vai fazer o que? 4 anos mais ou menos que o Mortal Kombat 11 foi lançado Então já era para eles terem anunciado um novo jogo nesse meio tempo Então a gente pode considerar esse pedaço de informação também como uma quebra de padrão Mas eu acredito que a quebra de padrão seja mais abrangente Em termos de lançamento de jogo mesmo, sabe? Então essa daqui não deixa de ser uma evidência de Mortal Kombat 12 vindo aí Agora, mais uma evidência aqui que eu preciso trazer pessoal É relacionado aos tweets lá do Q&A Que o Ed Boom fez com a galera lá no seu Twitter Tem feito na verdade nesses últimos dias aí O primeiro deles aqui que eu preciso trazer E a gente já comentou em vídeo recente tá Acho que foi o último vídeo que a gente lançou inclusive Foi deles trazerem de volta personagens da era 3D O Ed Boom foi perguntado lá se mais personagens da era 3D Viriam num próximo jogo do MK E ele foi muito direto e muito sucinto Dizendo que eles vão arrumar isso o mais breve possível E além disso, nós tivemos um outro tweet também nesse Q&A que ele fez De um cara perguntando se existe a possibilidade de Chameleon, o macho ou fêmea né Retornar no Mortal Kombat E ele disse que sim, existe sim essa possibilidade Saca? Então, pra ele estar falando que Os personagens da era 3D vão retornar aí o mais breve possível Isso também indica, pelo menos para mim e para outros aí também Que realmente o próximo jogo de Mortal Kombat está próximo Porque senão ele não teria colocado o Zoom Que eles vão consertar isso muito em breve Saca? Então, essa também é mais uma evidência aí De que Mortal Kombat pode estar vindo como próximo projeto E aí cara, nós temos um ponto aqui que a gente não pode ignorar Pessoal, que são os 30 anos de Mortal Kombat Eles já fizeram aí a comemoração no mês de outubro Lançaram aquele vídeo de comemoração dos 30 anos Lançaram o Mortal Kombat Legends Snowblind também Que inclusive vai ter live análise dele hoje provavelmente Fiquem ligados aqui no nosso canal Anunciaram outra animação para o ano que vem E estão fazendo tweets aí de uma linha do tempo de Mortal Kombat Que até agora está rolando Já está acho que no Armageddon se eu não me engano Inclusive a gente vai fazer vídeos sobre isso Para poder comentar algumas coisas com vocês E parece que tudo vai culminar ali no The Game Awards Entendeu? Então os 30 anos de Mortal Kombat É sim uma evidência a se considerar Para que eles possam trazer sim agora um Mortal Kombat Porque é uma data comemorativa muito importante para a franquia Cara, são 3 décadas que a gente tem Mortal Kombat aqui com a gente Saca? Então eu acho que seria uma coisa muito legal deles fazerem E trazer um novo jogo totalmente repaginado ali Com vários personagens Em comemoração a esse aniversário Para essa data tão especial para a franquia, né? Agora, essa próxima evidência Eu tenho certeza que muitos de vocês se lembram quando aconteceu Deixa eu trocar minha tela mais uma vez Vocês se lembram daquele funcionário da Nether Helms ali Que postou essa imagem aqui na internet para a gente Com essas figuras aqui de Injustice Do Mortal Kombat clássico aqui Desses arcades muito fodas e tal Mas o ponto que mais chamou a atenção pessoal Nisso daqui foi justamente esse código aqui em cima Que indica para a gente um Mortal Kombat 12 Que é possível enxergar aqui MK12 mais alguma coisa Deve ser Master Alguma coisa relacionada a Branch Que eles fazem um gerenciamento de versões da parada e tudo E também é possível ver um Reptile aqui no fundo Teve também essa evidência que muitos disseram Que foi até mesmo por querer Para a galera realmente começar a comentar na internet Acho que foi o John Anderson Se eu não me engano Vocês podem me corrigir com relação ao nome do cara Que trouxe essas informações para a gente na internet afora E que com certeza, meu amigo Deixou uma pulguinha atrás da orelha das pessoas Com relação a isso Se foi algo proposital, se não foi Muita gente acredita que sim Que eles fizeram isso de propósito Para poder gerar realmente na época lá Esse alvoroço na internet Com a galera comentando que Poxa, o cara realmente vazou O Mortal Kombat 12 Que é o próximo jogo e tudo Mas também existe aquela parcela de pessoas Que acreditam que isso daqui Foi só para poder desviar a atenção realmente Do que seria o próximo projeto Que pode ser o Injustice Mas, como a gente está vendo aqui nas evidências Principalmente a primeira de quebra do padrão Eu acho meio complicado, tá? Embora eu não ache impossível Como a gente já comentou aqui em outros vídeos também Lembrando, mantendo as expectativas Sempre ali de buenas, saca? E aí, nós precisamos trazer também, pessoal O nosso querido Jeff Grubb, cara Não tem como a gente não comentar do rapaz aqui Que é um insider que conhece muita gente dentro da indústria e tal Ele já falou, não uma, não duas Mas diversas vezes que o próximo jogo seria sim O Mortal Kombat Colocando um dos motivos aí A fusão da Warner Bros. Discovery Que a gente vai comentar daqui a pouco A gente precisa falar sobre isso também Mas ele disse com todas as letras que escutou de alguém Lá da Netherrealm ou da Warner Alguma coisa do gênero Que o próximo jogo que eles estão fazendo Seria sim o Mortal Kombat Então a gente pode pegar tanto esse vazamento aqui Quanto essa fala do Jeff Grubb Que conhece muita gente que é influente Como evidências também De que o próximo jogo pode ser Mortal Kombat 12 E pra poder fechar meus amigos Mas não menos importante né A gente tem sim a famigerada fusão Da Warner Bros. Discovery Que nós já comentamos Já discutimos algumas vezes aqui no canal com vocês Por conta dessa questão de Eles focarem num jogo Que traz mais rentabilidade pra eles agora Quer dizer que Injustice não traz? Claro que não O Injustice vende também Vende bem Tem muita gente que gosta Tem muita gente que é fã da DC Mas não tem como O Mortal Kombat Ele vende mais do que o Injustice Então essa fusão pode ser uma coisa que O pessoal da Netherrealm ali Ed Boon e companhia Já estavam sabendo que ia acontecer AOR muito tempo Antes mesmo de isso ser divulgado Para o público né Para a gente Então eles começaram a se movimentar lá dentro Pra de alguma forma Tipo mostrar pra galera da Warner Que poxa Olha aqui ó Nós temos um produto que é super rentável pra vocês Continua com a gente e tal Só que assim Esse é um lado da moeda tá pessoal Isso também que eu tô falando aqui É rumor É especulação Então não tem nada confirmado Isso é só uma das ideias que levantaram Com relação a isso No entanto Depois que terminou ali o Mortal Kombat 11 Eles lançaram o último Kombat Pack Lá com o Rambi, Lenni, Rambi e tal Eles já poderiam estar Antes mesmo dessa fusão acontecer Com um direcionamento pra criar sim O Mortal Kombat 12 Um próximo Mortal Kombat e tal Principalmente por conta dos 30 anos Cara Do aniversário da franquia Eles já poderiam estar com esse planejamento sim Que é uma coisa realmente legal E que faz sentido né Não somente por conta dessa fusão Que tá acontecendo com a Warner Bros. Discovery Eu prefiro imaginar Que é essa a segunda opção Entendeu que eles já estavam com esse planejamento Pra fazer uma comemoração muito massa Pra nós aqui da comunidade Mortal Kombat Devido a esse aniversário da franquia Essas três décadas que ela tem Mas por enquanto é isso meus amigos De evidências Se eu esqueci alguma coisa Pessoal Deixa aqui embaixo Complementem aí nos comentários Eu vou adorar ver Se vocês lembrarem de mais alguma coisa Que aconteceu aí Relacionada a Mortal Kombat Que a gente pode tomar como evidência também Mas é isso mano Vamos esperar agora pacientemente aí Se Deus quiser no The Game Awards da vida né Ele já anuncia esse próximo projeto E pode ser aí o novo Mortal Kombat Que a gente tanto espera Principalmente da forma amarga Como terminou o Mortal Kombat 11 ali Eu acho que eles poderiam trazer Um novo projeto bem foda Pra poder se redimir Com esse fiasco né cara Que foi o final do Mortal Kombat 11 Eu acho que vocês concordam comigo nisso daí Mas então é isso pessoal Deixa aqui embaixo seus comentários Acerca de tudo que eu comentei aqui Dessas evidências que apontam pro Mortal Kombat Lembrando Mantendo as expectativas sempre ali embaixo Porque pode não acontecer A gente pode tomar mais um balde de água fria Então vamos aí respirar fundo E esperar pacientemente chegar E complementem como eu disse A questão das evidências aqui Se eu esqueci alguma coisa Beleza Eu vou ficando por aqui pessoal Um beijo pra todos vocês aí Até mais E fuemos meus amigos Tchau 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 Tchau